Você teve uma reunião dois dias depois do término da eleição para governador, onde o Petecão foi derrotado, foi para Manacapuru, e ele disse que você o recebeu, estava presente o filho dele, e eu acho que o Solino, e ele disse que você o chamou, o comidou, para fazer uma declaração. Uma declaração de que sentia muito pela derrota dele, mas que você seria candidato ao Senado? Não foi bem assim, não. Eu apenas disse para ele que em 2026 eu tinha vontade de ser candidato ao Senado. Isso eu disse, mas não que eu ia ser candidato de qualquer jeito. Em absoluto, Roberto. Em absoluto. Eu nunca falei isso aí para ele dessa forma, não. Eu disse para ele de que eu tinha vontade. Quem não tem? Volta a insistir, você não tem vontade. Se você tiver oportunidade, então pronto. Se lá na frente sentir que eu posso ser candidato ao Senado, que posso ganhar a eleição, você acha que eu não vou, Roberto? É aquilo que eu disse. Agora você tem vontade de ser candidato ao governador, Bocanão? Eu tenho dito constantemente para as pessoas. Olha, o que eu queria era chegar num ponto onde eu pudesse mostrar que quando a gente gasta bem o dinheiro público, a gente faz o dinheiro render. Então já tive essa oportunidade agora. O que eu tive a oportunidade da Cranã de Malé é muito pequenininho. Agora não, agora como prefeito de Rio Branco, metade da população do Agra. Então a população toda está vendo que quando a gente gasta bem, trata bem o dinheiro público, o dinheiro não dá. Ao ponto de chegar agora nessa alagação e eu dizer, ó, estamos gastando 20 milhões na alagação e esses 20 milhões não estão fazendo falta para a prefeitura. Então é isso que eu queria fazer e quero continuar fazendo, Roberto. Porque eu acho que a coisa pública é para isso, é para a gente servir as pessoas, ajudar as pessoas e principalmente no momento que elas mais precisam. A questão de amizade é uma questão que a gente escolhe com quem quer ser amigo, com quem quer conviver, com quem quer seguir uma carreira, seja ela política, artística ou apenas de relação de amizade. Quando o Petecão te procurou ou quando você procurou o Petecão para dizer que seria candidato a prefeito, quem foi que procurou quem e o que ficou combinado entre vocês? que se você fosse eleito, você seria leal ao projeto do Petecão ou não? Ninguém trata essa questão de lealdade ao projeto do Petecão e nem projeto de Bocalão. Porque projeto político ninguém sabe onde vai dar. A gente sabe como começa, mas não sabe como vai terminar. Isso sempre foi assim a questão política. Por exemplo, quando eu fui na casa do Petecão, convidaram para ser candidato ao Senado em 2009, para 2010. A ideia foi sua? Foi nossa, nossa. Lá do PSDB, Normando, eu, nós resolvemos fazer esse convite ao Petecão. E a primeira conversa com o Petecão foi assim, não, vou nada, não sou candidato não a Senado, eu vou perder a eleição, eu vou para deputado federal. Ao ponto de que um dia, que a gente estava insistindo com ele, que ele tinha que colocar o nome para ser candidato ao Senado, ele falou, não, mas peraí, nós temos mais gente aí. Aí fomos atrás e tal. O que ninguém tinha? O Henrique Afonso. E aí na casa do Petecão a gente reuniu com o Henrique Afonso, e o próprio Petecão Henrique Afonso, você precisa ser o nosso cantatão Senado, eu vou para deputado. Henrique Afonso ficou de dar resposta no outro dia. Henrique Afonso não voltou com a resposta. Então quando a gente ficou sabendo, Henrique Afonso já disse que não queria mais saber de Senado, porque era muito arriscado. Então, o que aconteceu? Petecão, você precisa vir para o Senado, Petecão. Aí vai em cima, vai embaixo, eu e o Ennilima pegamos o avião, fomos a Brasília, chegar lá para convencer o Petecão, Petecão, seu candidato ao Senado. E até que ele bateu o martelo, então tá bom, eu vou para o Senado. Começa a eleição, Roberto. E agora, aí eu tenho que falar a verdade, eu não tenho como, eu tenho que dizer o que aconteceu. Começa a eleição, Roberto. Nós fomos a Sena Madureira fazer campanha, com a Inha Vieira e o Zé, muito dedicados à nossa campanha, e fomos andar à rua. E aí, Roberto, eu entrava numa loja com o Petecão e tal, o Petecão, quando eu estava ali, ele escapava de mim e corria para frente. Aí eu fui atrás dele, encontrei com ele mais umas duas ou três vezes, nem me lembro direito quantas vezes, né? Eu perguntei para ele, Petecão, porra, por que você está fazendo isso comigo? Aqui em Senado Madureira você é tão conhecido, me ajuda a pedir voto para mim, poxa. Sabe o que ele respondeu para mim? É. Ele falou, eu não posso pedir voto para você, porque senão eu vou perder voto ligado ao PT. E ele conseguiu... Nesse momento você era candidato a governador. Ele, eu candidato a governador em 2010, e ele candidato ao Senado. Ele me falou isso. Um dia aqui em Rio Branco, do mesmo jeito, eu voltei a insistir, Petecão, rapaz, me ajuda, poxa, na vida. Nós temos condições de ligação, me ajude, fale meu nome, peça voto para mim. Ah, não posso pedir voto para você não, porque senão eu vou perder voto do PT. Eu vou continuar pedindo voto para mim. Aí o que aconteceu? Chega o material gráfico dele, da campanha dele. Eu vou te perguntar, você viu algum adesivo, algum santinho, algum cartaz do Petecão de 2010 que tivesse o nome do Bocalom? Ah, eu não vi nada. Não tinha, não tinha, Roberto, não tinha. Aí eu fui nele de novo. Petecão, olha o seu material, Petecão, que você não botou o meu nome. Não, porque se eu colocar aqui, atrapalha a minha campanha. Então, Roberto, agora eu não deixei um dia, um minuto, que eu falasse com um eleitor, que eu não pedisse voto para o Petecão e para o João Corrêa. Tchau.